Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na Rua F, no Conjunto Maria do Carro, né gente? E vamos fazer hoje, já estamos entrando no conjunto e vocês vão acompanhar Rua por Rua, História de Propriar, né? Lembrando que esse vídeo tem o apoio de Everaldo, né? Everaldo Nacionais Importados, gente, né? É o Everaldo Nacionais Importados, você encontra caixinha, caixa grande, lanterna, tudo de importado você encontra lá em Everaldo Importados, né? O preço já sabe, legalzinho, o telefone dele é 93991167, fica localizado ali no fundo do antigo relógio municipal todos os sábados, né rapaziada? Então, lembrando também que esse vídeo tem o apoio de Hamilton Cardoso, Juarez Relogioeiro, Edivan, Antônio Barbosa, Luciano Silva Santo, também coroado, José Ailton Nunes, Adriano lá em São Paulo, Gordo da Roupa, José Carlos, né? Da sapataria lá em São Cristóvão e também Carlos Barbosa, Rivaldo lá em São Paulo, no Cubatão e também José Cícero e Maria Alves. Com apoio também de Orlando Melo, Antônio Santo e também o Sargento Gilberto lá em Pacatuba, Francisco Santo, Fátima Santo, Germano e Helena, Lucas Lima e Francisca Emanuele e também nosso amigo Dantas lá em São Paulo que é de Pindoba e também aquele que ajuda a gente sempre sai de primeira no nosso vídeo, né? Então é isso aí rapaziada, vamos dar um grau aqui e mostrar pra vocês onde a gente está no conjunto Maria do Carmo, né gente? na Rua F, né? Ela é conhecida aqui como Rua dos Usos, né? Isso, vamos que vamos aqui, nós topa o Jota que está bem bonito hoje. Alô Jota, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Rua F, que é conhecida como Rua dos Usos, né? É, é, é. E vamos mostrar um pouquinho aqui o que está totalmente diferente, né? É. Maria do Carmo, está tudo encalçado, tudo bonito, né? Verdade, Jorge. Pessoal, pisar em lama, hoje não está pisando em lama, graças a Deus, né? Isso. Graças a Deus que mudou um pouco o conjunto Maria do Carmo. O nosso, dizer assim, o prefeito municipal de Impropriar está dando uma geral aqui no conjunto Maria do Carmo, parabéns, né? Passou muitos prefeitos e nenhum fez isso. Nenhum fez isso. E o homem está aqui jogando duro aqui, né? Forte abraço também ao nosso amigo Luan, secretário de obra, enquanto foi sempre assim. O bom, Luan quer dizer que melhorou muito. Melhorou muito, gente. Pior é que nem estava na lama, né? É na época que eu morei aqui em 92, que era uma lama da sua. E era, não era, Jota? É, saia da lama aqui para pegar o caçamento e era lá no remanço. Opa, Jota, vem aqui, rapaz. É falar com o Luan para ser membro do canal, né, rapaz? É, Luan, seja membro do nosso canal aí, né? Do nosso Pix. Você e seu pai, hein? É, rapaz. Seja membro do nosso canal, né? Dá uma contribuiçãozinha para nós botar a logamarca da prefeitura aqui. Calma, Jota. Vamos embora. Vamos embora. Vamos mostrar aqui, gente, onde está aqui, Rua dos Ursos. O nosso Pix é o 79988-5971-74. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Isso, vamos aqui. Rua F, né? Conhecida como Rua dos Ursos. E a gente vai divulgar por que Rua dos Ursos, né, Jota? É isso aí, rapaziada. Então, vocês estão acompanhando aqui. Aí vocês vão ver se os pessoal parece com o urso ou não, né? É, você está bonito que só, Jota, hoje, viu? Vamos dar um amor. Como é? Olha aqui para mim. Nunca vi uma mulher na janela, olha ali. E é, uma mulher na janela? Aí, olha ali, está vendo? Olha aqui, gente, né? Aqui mora muita gente, conhecido da gente também, né? Mora gente boa por aqui. Ali? Eu nem sei, Jota. É divã, né? É divã, rapaz. Tem casa para vender, rapaz. Tem casa para vender mesmo. É divã, rapaz. Você vai ficar com uma vila muito grande, né? É, ficar milionário, né? Milionário, né? De casa, né, Jota? Com certeza, né? Isso, gente. É aqui também. Ó, vou mostrar por aqui mais aqui, dando uma geral onde a gente está. Está vendo aqui para vocês. Nós estamos aqui na popular Rua do Zulso, que é a Rua F aqui. É, São Tontônio e Maria do Carmo, né, Jota? É misturado aqui, né, Jota? Aqui é o Santo Antônio. É o Santo Antônio, né? Ainda é o Santo Antônio. Ah, o Santo Antônio, né? Carlos Serreira morava por aqui, não sei onde é a casa dele, né? Carlos Serreira, apareça por aqui, rapaz, né? Deve ser por aqui, eu não sei nem onde é que é, né? Aqui ninguém sabe, né? É. Filma um lado, filma outro. É, rapaz. Vai filmando aqui um lado e outro, né? Forte abraço aqui à família do Zulso, aqui também. E, rapaz, ó. Que legal isso aqui, né? Canal Afrânio Barbosa hoje, visitando. Essa aí, cadê ele, Jota? Vamos lá. Tá não? Cadê ele? E é? E é aqui, Jota? Ós e meios de dias, né? Olha aqui, Jota, fala com a mulher aí. Ah, rapaz, já sei onde Carlos Ferreira está, ele está na outra casa. Hein? E ele tem duas casas, é? Tem. Ah, rapaz, foi por isso que eu estava comprando para uma terça-feira, ele abandonou a gente e foi lá conversar com as dançarinas do nosso amigo Ivanildo, não foi, Jota? Oi, rapaz. Oi. Eu estava fazendo dançarina no estúdio, hein? Oi. Quando ele chegou lá, chegou toda nela de batom, não foi? Foi, rapaz. E ele sabe dançar, viu? E é? Oi, sabe. Mas quando ele chegou, ele dormiu na cama ou no chão? Dormiu na cama. Ih, essa aceita tudo. Deixa eu ver, olha aí se está acerrando a cabeça dela aí, Jota. Oi? Tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não, né? Tem cabelo branco. Ó, Zineide, valeu, viu? Vamos lá. Conte abraço. Valeu. Descobrimos aqui. Carlos Ferreira, manda um abraço para ele aí, uma declaração de amor para Carlos Ferreira, vai. Anda não. Diga, Carlos Ferreira, bem distante daqui. Diga. É brincadeira, valeu. É isso aí. Vamos lá, gente, que é na fronde Barbosa hoje mostrando por aqui. Aqui, Jota, São Tontão e Maria do Carmo, né? São Tontão. Os dois, né? Os dois. Não, a época aqui é São Tontão. São Tontão. É aqui, primeiro, era só pedra. É. Vamos aí, gente, rumo aos 14 mil. Já estamos pertinho, dona Rosineide ali abraçando o menino, né? Ela está pensando que ali é o Carlos Ferreira, né? É isso aí, gente. Está vendo isso aqui? Conjunto Maria do Carmo, São Tontão. Oi, o homem aqui, rapaz. Meu amigo Márcio do Frango. Oi, Márcio. Tudo bom? Mais um é o primeiro dos ursos, né, Jota? Porque aqui, Rua F, chama Rua dos Ursos, porque vocês são família grande. É, nós estamos conhecendo como a Rua dos Ursos. É, né? É a tribo deles aqui, né, Jota? É a tribo, né? É a tribo de Judá. Estamos aqui no nosso bairro. Todo mundo conhece aqui como a Rua dos Ursos. Mas não tem ursos, tem ursos também no meio, né? Também tem. E o frango, e o frango, rapaz? Divulga aí o frango. O frango melhor lá no Mercado Municipal. E o telefone? 8, 8, 28, 57, 80. Obrigado pelo seu apoio, viu, Márcio? Valeu, é isso aí. Vamos embora, Jota. É isso aí. Turma boa, rapaz. A gente é assim, anda assim. Se topa com os amigos, os amigos falam com a gente, né? O que? Só faltava essa. Olha o nome da mercearia ali. Olha ali, olha ali. Qual que é a rica, você vê? Merceria dos Ursos. Olha, tá vendo? É família, rapaz. Aqui tudo é assim, olha. Tá vendo? Olha aqui, gente. Merceria dos Ursos, né? Rapaz, esse bairro aqui é grande, viu, Jota? Aqui é o Santo Antônio, velho abençoado, né? Aqui é a nossa amiga Everaldo, né? É, a nossa amiga Everaldo. Olha aqui, gente. Onde estão fazendo aqui também o restante do calçamento aqui. A gente vai mostrar essa rua aqui também, né? História de propriação. Cadê a nossa amiga Everaldo, rapaz? Tá aí? Tá não? Ninguém quer falar, né? Então, gente, você quer comprar produto de primeira qualidade, é só vir aqui na mercearia dos Ursos, né? Melhor preço da cidade, vocês só encontram aqui. Burjão, pipoca, bala. Tem de tudo, né? Em frios também, não é isso? É, velho. Legal, né? É isso aí. Everaldo, forte abraço, viu? Olha aqui, né? Olha aqui. Aqui, fazendo a rede de esgoto, né, Jota? Isso. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Parabéns à administração, né? Vamos embora, Jota. Vamos seguir em frente pra nós falar com o nosso pai G, né? É. Isso. Vamos embora. Forte abraço aí. Canal Afrânio Barbosa hoje, visitando aqui a rua G, rua F, aliás, conhecida como Rua dos Urso, né? Tá perdida. Ah, rapaz, valeu Samuel, estamos aí. É isso aí, rapaziada, vamos que vamos, vamos embora, canal Afrânio Barbosa. Se inscreve aí no canal, gente, dá o like aí pra gente, né? Comente aí, que o pessoal tá comentando um pouco. É tão bom você comentar. Nós estamos hoje aqui no Santo Antônio, né? No Santo Antônio. Aqui é uma casinha simples aqui, o pessoal humilde, né? Casa simples, povo bom, povo tudo amigueiro, né? Com certeza, né? É, rapaz. Povo respeitador, né? É o povo aqui do Santo Antônio, da Rua dos Urso, né? Rua dos Urso, Jota, né? A gente já falou com o Urso ali, né? Olha aí. Olha o cara trabalhando aqui, Jota. O trabalho aqui tá forte, né? É, rapaz. Estamos aqui lutando, né? Que não pode parar de lutar, né? Vamos embora aqui amostrar a berra um pouquinho. Você me diga aqui, aqui é Maria do Carmo ou é Santo Antônio mesmo? Aqui, rapaz, é Santo Antônio. Santo Antônio. Certo, é o Santo Antônio. É uma divisa entre Santo Antônio e Maria do Carmo. Mistura, né? Misturado. Misturado, pronto. É divisa. É, a BR-101, vamos mostrar aqui. Canal Afrânio Barbosa hoje visitando aqui. Conjunto Santo Antônio. Que legal, gente, isso aqui. Olha, olha ali. Aquele viaduto, Jota, é o viaduto da Macumba, né? Quando a gente esteve lá. A gente vai lá à noite, viu, Jota? Vamos ver se um de nós dois pega um espírito ali, né, Jota? Não, eu não. Olha aqui, gente, olha. Mediações da BR, pezinho de corpo. Muito bom isso aqui. Valeu, parabéns. Hoje é um feriado, a galera trabalhando aqui para fazer o seu lar, né? Isso aí não pode parar. Se parar, cai, né? Cai. E se cair do chão, não passa, né? Não passa também. Valeu, cara. Valeu. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos no canal, né? Afrânio Barbosa, rapaz, hoje visitando aqui no Santo Antônio a Rua F, Rua F, conhecida como Rodo Zú, Jota, Jota, Eca Tenga aqui subindo na parede, Jota, flagrante, né? Olha aqui, gente, estamos aqui ao lado da BR-101, né? Olha aqui, Afrânio, que visão bonita aqui, aí. É, rapaz, muito bom isso aqui, né? A BR-101, onde nós estamos aqui, tá vendo aí? É, pertinho. Fazenda do Dr. Buxa, amigo. Isso, gente. Já estou vendo ali, Jota, o Pai Gê. Urso velho. É, urso mais velho, aquele urso que não faz mais nada, né? Aquele urso que já está caído, né? Mas ele está na cadeira. Ele está na cadeira, né? Vamos falar, né? Porque Rua dos Urso, ele vai explicar, né? Como é o nome do homem aqui? É o Heraldo, né? Como é o nome do senhor? Heraldo. Heraldo. Senhor Heraldo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Por que Rua dos Urso? E quantos tem na família? Rapaz, na família tem um bocado. Já chegou aqui. Certo, vamos lá. É tudo urso aí que chegou. Tudo urso novo. Certo. Quantos tem aí? Aqui tem quatro. Olha o geral, olha o geral aqui. Todos. Sim. Rapaz todo, eu nem sei, viu, a base. E é? É, entendi. Arrudei ali, Jota. Fica ali ao lado dele. Rapaz, essa Rua dos Urso, ela é muito famosa, né? É famosa. O povo foi com a Rua dos Urso. Nesse amigo Aperado, ele negociaia com roupa, mas hoje ele está acidentado. A situação dele, tá vendo? Acidentou o pé, tá vendo? E foi, né? Aí cortou o pé. Foi, cortei. Pronto. Ele vendia roupa no comércio. Na feirinha. Ah, na feira, né? Isso. Então, Jota, bate um papo com ele, pergunte aí, por que Rua dos Urso, faz alguma coisa aí. Rapaz, essa rua aqui ficou... Olha pra câmera. ... que nós começamos, já veio lá de baixo, né? Sim. Lá quando eu morava lá na Rua da Freta, ali perto do caso, ele perdeu Aristides, né? Aristides, é verdade. Aí quando eu cheguei lá, já chamava o meu menino, era de ursinho, de urso, de urso, de urso. E por urso eles ficarem até hoje, não vai tirar mais. Ficou o nome? Ficou o nome, só Rua dos Urso. Todo mundo só percura aqui por Rua dos Urso. Mas o senhor lá, o senhor tinha sua casa própria, ou era aluguel lá? Não, lá não. Lá foi uma casinha que nós fizemos, em Itália também. Aí todo mundo de fato ia lá, aí nós fizemos umas casas e fiquei morando lá. Família mesma, quantos filhos o senhor tem filhos? Rapaz, meu mesmo, os filhos são oito. Oito filhos, né? Oito filhos. Tem mulher no meio também? É, sete homens e uma mulher, oito. Olha. O nome de cada um aí, desse senhor lembra? Paz, lembro. Vamos lá, vamos começar. O primeiro. E o outro? Tem Paulinho. E o outro? Alex Sandro. E o outro? Márcio. E o outro? Sérgio. Sérgio. E o outro? André. E Zé Maria. Zé Maria. Ah, e oito, né? Oito. Tem mais? Oito, contei oito também. E a mulher, né? E a mulher? Oito com a mulher. Não, a minha esposa? Sim. Não, a minha esposa faleceu. Faleceu. Então são oito. Família grande, família dos ursos. E o senhor novo? Como é o senhor novo aí? Érico, e esse aqui, esse é o do urso? E esse é o do urso aqui? Isaac. Isaac, é? E esse? Esse que parece com o urso meu, tá vendo? Olha o outro urso aqui, né? Olha o outro aqui. É tudo cilhotezinho urso, né? É tudo urso. Eita, rapaz. História de propriar. Nós estamos aqui hoje. História de propriar a rua dos ursos. O senhor é natural de propriar ou não? Sou natural de canhoba. Ah, canhoba. Trabalhei por lá. Aqui em Sergipe. É, trabalhei lá na época que o Finado Palu foi prefeito de lá. Ah, lembro, lembro. Lembra, né? Lembro. É. Eu morava nessa época, eu morava em Alagoas. É, agente da polícia era conhecido lá, tinha um código que era Cidade Fantasma, né? Ah, é. Que era uma cidade naquele tempo muito violenta, né? Era muito violenta. Era muito violenta. O pessoal naquele tempo lá só andava com um revólver no quarto e uma pistola. Todo mundo via armado. Époa dos coronéis, né? Hã? Époa dos coronéis. Époa dos coronéis lá em Canhoba. Eu me lembro disso aí que eu já cansei de sair daqui do batalhão de Propiá para reforçar lá. Chega que aconteceu isso. Aconteceu que nós íamos para lá. Quando aí tinha um rádio que fazia chamada lá no batalhão. E quando o policial que estava lá que atendia, Cidade Fantasma, tudo em paz, né? Eita. Canhoba toda vez foi violenta. Foi violenta, mas hoje está tranquilo. Hoje acabou. Acabou, é verdade, é verdade. Tudo que é ruim já se foi. Já se foi. Pronto. E agora só os frutos novos. O fruto gostoso, né? E o que o senhor achou vindo aqui para Propiá? Que diferença tem entre Canhoba e Propiá para o senhor? Rapaz, a diferença é que eu não morei mesmo em Canhoba, né? Sou fina. O senhor lá em Canhoba negociava? Não. Olha, negociava aqui em Propiá. Só dá sorte que em Propiá que chega de fora. É, eu sei que quando eu cheguei aqui comecei a trabalhar e me dei bem graças a Deus, né? Aí meu senhor entra tudo no ramo também. Hoje vive tudo do negócio deles. Isso. Veve do negócio deles também, né? Conheço eles, viu? É tudo no começo. É verdade. Tem isso aqui, que é o Alferado, tem esse mercadinho aqui, trabalha ali bem. Tem o Márcio aqui, que tem aquele galinho. Márcio também ajuda a gente lá no programa também. É o Frangão. É, o Frangão. A gente sempre anuncia lá o Frangão. Meu amigo Zé Maria também. É, rapaz, família boa, abençoada. Então, gente, comente aí, comente sobre essa família. Família do Júlio. Família do Júlio. Tudo trabalhador. É tudo trabalhador, gente. O Alex Sandro trabalhou comigo também no batalhão, foi bombeiro lá. Foi bombeiro. Isso, gente boa também. Hoje trabalha de vigilante no colégio do estado, né? É, fez curso com a guarda agora. É, rapaz, é. Fez curso. Isso. É, eles gostam de trabalhar, sabe? Meu filho foi um filho próprio. E... Mas foi um filho... Humilde, né? Humilde, sabe? Entendi. Eu conheço. É, criado com... Criado. Com respeito, pai e mãe, né? Sabe? Sim. E nós criamos ele nessa maneira. Certo. Tivemos criar eles. Muito bem. Família tem que ser assim. É, são todos homens aí, mas o que eu falar com um amigo, eu falo a continuação desse. Pronto. Se o senhor chamar... Se o senhor chegar assim, Everaldo, vem aqui, ele vem. Ele vem na hora. Márcio, vem aqui, vem na hora. Qualquer um. Se você cometer uma coisa errada, baixar a cabeça pra eu dar um cascudo, ele baixa. Tome. É isso aí, Jota. É isso aí, Jota. Estamos falando com os ursos, né? Que esse aqui é o pai urso, né? Que chama urso velho, né? É. E os netos aqui, né? Esse aqui parece como urso mesmo. É, né, Jota? Você é só irmão, ou não? Não. Não, né? Eita. Os ursos, eles comem bem, né? Eles aqui alimentam bem, não? Eles comem um bocadinho, viu? Pra isso eles vendem galinha, né, Jota? Pra comer direto. Eita, meu Deus, tá nóis. É, vamos finalizar o vídeo ali na entrada. Vamos finalizar o vídeo por ali. Muito obrigado a isso. Severaldo, obrigado mesmo, viu? Pelo, pelo, a prosazinha que a gente teve com o senhor. Deus abençoe e continue sempre assim, viu? É, sempre sem que se abra. Vamos encerrar o vídeo ali, viu? Valeu. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, dá o like, compartilhe. Vamos aí, rumo aos 14 mil. Já estamos perto, né? Canal Afrânio Barbosa. Sempre mostrando as coisas boas de nossa cidade. E a gente bateu um papo ali com o Severaldo, né? É, família dos ursos, família abençoada. Que nem a gente falou, família toda. É, todos eles são batalhador. Batalhador da vida, né? Muitos trabalhadores que merecem. Merecia até passar o nome dessa rua aqui. Rua dos ursos, né? Que é a rua F, onde a gente está. Né? É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, dá o like, compartilhe. E vamos aqui. Você vê que estou caçando aqui. Não era calçado aqui. Isso. Não era calçado, né, Jô? Isso. Ficando bonito mesmo, né? A administração está de parabéns, né? Isso mesmo. Isso. Uma caixa aqui. Muito legal, né? Tem duas caixas aqui. Foi o que fiz ali. Foi você. Duas caixas aí, ó. E agora você também está trabalhando. Agora não. Agora estou trabalhando só no... Tá pra buraco. Tá pra buraco. É, mandou alô aí o secretário. Isso. É isso aí, pessoal. E seu chefe, rapaz? Oi? O seu chefe. Oi, Celito. Aquela braça ali da Carlos Ferreira. A todos que faz parte ali do nosso grupo ali, né? Isso. A gente está com buraco, né? Isso. E ali a fazenda do nosso amigo favorito. Ali é o terreno favorito. Favorito. Isso. Vamos lá, né? E vamos ficando por aqui, pessoal. Nosso pico é 79. 988-59-71-74. Deus abençoe a todos e já fui!